E aí pessoal, tudo legal? Oi amiguinhos, oi amiguinhas, sou eu de novo, o Maraço Tchutchuco aqui com mais uma história pra vocês. Hoje eu quero falar com vocês um assunto muito sério, mas esse assunto é sério, mas é importante a gente pensar nisso, é um depoimento meu pra você, de coração, do fundo do teu coração, que seja até uma lição aí pra vida da gente, pra minha vida, pra sua vida, que a gente consiga aprender com esse depoimento. É o seguinte, eu sempre fui muito simples, família simples, família humilde, e eu já tava trabalhando como palhaço há algum tempo e eu consegui comprar um carro. Foi assim, um super carro na época, mas um carro legal, dentro das condições que eu conseguia comprar naquela época. Eu fiquei com o carro um mês e 15 dias, eu parei no teatro pra assistir uma peça com os amigos que vão fazer uma apresentação. Quando eu voltei na rua, eu tinha deixado o carro na rua, né, quando eu voltei o carro não tava mais lá, o carro tinha sido roubado. É uma situação meio tensa, assim, sabe? A gente fica meio sem chão naquele momento. E dentro do carro, eu tinha um trabalho no outro dia, palhaço, eu ia fazer uma apresentação numa festa infantil. E eu tava com todo o meu material, tudo que eu possuía de material, tava dentro do meu carro, naquele momento. Então, eu tinha até pernas de pau, um monociclo novinho, um amigo que eu tinha trazido pra mim da Alemanha, um monociclo importado muito bom, eu tinha usado ele pouquíssimas vezes. Tinha todo o meu material de apresentação, malabarismo, as mágicas que eu faço, as minhas malas, meu figurino todinho tava dentro dessa porta-malas do carro. Na época, tinha uma agenda eletrônica, que hoje o celular substituiu a agenda eletrônica, mas assim, ali você tinha os contatos, os telefones das pessoas. Era uma agenda como se fosse essa agenda que a gente tem no celular hoje, mas era uma agenda eletrônica. O meu celular, na época, ele não era tão moderna, por isso que ele tinha que ter uma agenda também, tava dentro do carro. Isso foi em 2000 que aconteceu. É, 2001. Eu comprei o carro em dezembro de 2000, em janeiro de 2001 ele foi roubado. E, naquele momento, eu falei, ó, o que que eu posso fazer? Mas teve uma coisa que ficou muito marcada, que foi o que marcou a minha vida após aquele acontecimento. Que, no momento, a gente fica muito triste, porque, inclusive, eu tinha um compromisso no outro dia, né? E eu tenho uma preocupação gigante em arcar com as responsabilidades, arcar com os meus compromissos. Se eu prometer algo, eu não cumpro. Se eu falar que vou, eu vou, sabe? Essas coisas, pra mim, são os valores da minha vida. São os valores que eu carrego pra minha vida. São as coisas que eu acredito. Mas o que ficou marcado pra mim, naquela época, foi assim... Eles não levaram nada. Foi algo muito chocante, até. Porque tudo que eu precisava, não tava no carro. Tava aqui, ó. Eu pensei, eu lembro que eu pensei assim. Levaram o meu monociclo, que é um dos aparelhos mais difíceis de andar que eu tenho. É o aparelho mais difícil. Uma das coisas mais difíceis de circo que eu faço. Que é aquela bicicletinha de uma roda só. Aquilo é extremamente difícil, tem que treinar muito. Eu falei, levaram o meu monociclo, mas não levaram a habilidade de andar com ele. E pra atingir o nível que eu tenho no monociclo, a pessoa vai me treinar muito, muito mesmo. Então, isso pra mim foi, assim, uma força. Eu ganhei uma força com isso muito grande. Foi o que alabancou. Foi o que fez eu continuar. Eu querer trabalhar. Eu querer atuar. Eu querer fazer as pessoas felizes. Mas, no mesmo ano, roubaram o carro em janeiro. Em novembro, que é o mês do meu aniversário, eu consegui comprar um outro carro à vista que valia o dobro daquele que eles tinham levado. Ou seja, de uma certa forma, é até meio chocante falar isso, mas foi até bom o que aconteceu comigo. O que me fez refletir sobre várias questões. Sobre a própria questão do... Que as pessoas têm muito essa coisa de posse, de ter, de... Eu tenho isso, eu tenho aquilo, sabe? De consumismo. O mais importante, que eu quero deixar nessa mensagem pra você, o que realmente importa é o que você tem aqui, ó. Dentro da sua mente. Porque isso, ninguém consegue tirar de você. Ninguém no mundo consegue tirar o que você aprendeu, o que você sabe das coisas. Por isso é importante você ler, você estudar, você aprender coisas novas, você viajar, conhecer lugares, conhecer pessoas. Isso é o que é o mais importante. Então, eu deixo esse depoimento até como uma lição pras nossas vidas, de que não importa se levarem os bens. O que importa é o que a gente tem de bem verdadeiro, e é o que a gente tem de aprendizado, que ninguém consegue tirar da gente. Entendeu? É isso. Espero que você tenha curtido esse depoimento, que foi um depoimento super sincero, super real. Então, fique essa mensagem aí pra você, tá bom? Espero que tenha gostado. Deixe um curtir, ative o sininho das notificações, e claro, se inscreva no canal, porque sempre teremos vídeos novos, ok? Um grande abraço pra você, e a gente se vê já já no próximo vídeo! Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho